Olá, pessoal! Oi, gente! Vamos fazer artes? Vamos! Nossa aula de artes. Lá no livrinho de artes, ó, da página 63. Ih, tem um cachorrinho, Tia Sueli! Como nós estamos falando do meio ambiente, Tia Sol, os bichinhos, né, os animais, eles fazem parte do nosso meio ambiente. E nós devemos cuidar dos animais, não maltratar, não é? A gente vê tanta gente aí fazendo ruindade com os bichinhos. A gente tira os bichinhos do lugar onde eles gostam de ficar, de morar, não é? Então, ó, nossa aula de artes. Temos um cachorrinho que está representando todos os animais que nós devemos respeitar do meio ambiente. E vamos fazer o quê com esse cachorrinho? Ah! Ele tá branquinho. Primeiro, ele tá branquinho. Nós podemos pintar. Então, ó, usando... Aqui nós temos giz. Mas pode ser o lápis de cor também, né, Tia Sol? Vou escolher uma cor. Vamos imaginar aqui que eu escolhi o azul. Aí eu pintei o cachorrinho de azul. Bem bonito. Só que o livro está mandando, a gente vai ter manchinhas de guaxi amarelo. Esse cachorro vai ter manchinhas. Isso aí. Ele não pode ficar só pintado. Então, nós vamos pegar... Sabe aquela esponjinha? De lavar a louça. Que a mamãe usa pra lavar a louça? Pede a mamãe pra cortar uma tirinha. Vai ficar assim, pra fazer o trabalho. Vai ficar assim, uma tirinha. Vamos precisar de guaxi na cor amarela. Olha. Aí nós vamos molhar a esponjinha. Vai abrir. Lógico, né? Tem que abrir. Vamos molhar no guaxi. E vamos dar batidinhas, ó. Pra poder simular as manchinhas que esse cãozinho tem. Isso. Vai ficar muito legal. Aí depois você vai esperar secar. Porque se fechar, né, Tia Sol? E vai fazer uma sujeita. Pois é. Vai molhar a outra página. Se bobear, ele vai até grudar. Então, terminou? Espera pra poder secar. E depois que secar, vai ficar uma arte linda. Tá bom? Caprichem, hein? Tchau. Tchau, gente.